No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, desculpa aí por não ter trazido o vídeo ontem, tava meio gripado, ainda tô, tô melhorando aos poucos, mas vamos falar aí sobre Michael, Diego Costa e Alex Sanchez, Alex Sanchez, beleza? Antes de começar o vídeo, ó, aposta ganha, faz tua fézinha lá gurizada, te cadastra no link que está no comentário fixado ou no QR Code que tá aqui na tela, que tu já ganha 5 pila pra tu brincar aí no seu cadastro, beleza? A aposta ganha é confiável, te dá aí diversas cotações muito altas e lembrando, o saque é muito rápido aí no Pix, é instantâneo, tu acertou lá, eles já conseguem te pagar na hora e tu já consegue fazer o saque, vai lá que a aposta ganha também patrocina o brasileirão. Bom, vamos lá gurizada, vamos falar sobre esses três jogadores, né, Diego Costa, o Michael e o Alex Sanchez, que são os assuntos do momento, né, vamos primeiramente sobre Alex Sanchez, que muita gente aí tá falando que Alex Sanchez tá negociando com o Grêmio e tudo mais e, cara, eu precisei ir atrás dessa informação pra eu vir aqui falar pra vocês, né, muita gente me pediu, tava me perguntando, ô Nolteg, fala aí sobre o Alex Sanchez, tu não falou nada, o que que tu tem sobre o Alex Sanchez, então, vou trazer a informação que eu tenho, a informação que eu busquei, a informação atualizada de segunda-feira, tá, que o Alex Sanchez, a gente sabe, ele está livre no mercado, ele tem interesse em retornar à América do Sul, porém, de fontes de dentro do Grêmio me falaram que, por enquanto, por enquanto, não teve nenhum contato do Grêmio com o Alex Sanchez, ou do staff do Alex Sanchez com o Grêmio, não houve, da fonte que me falou, não tem contato com o Alex Sanchez, o que estão falando é, ventilando o nome aí dele, na internet, pra ganhar clique, pra, de repente, favorecer aí, ou dar uma ideia para a direção correr atrás, o que pode acontecer, essa fonte até me falou que não é um nome surreal, é um nome que poderia, sim, acontecer, mas o Grêmio não contatou e não tem nada no momento. Sobre Diego Costa, sim, o jogador, de fato, é um nome que ventilou nos bastidores, é um nome bem questionado, porque uma parte da torcida e também até mesmo da direção gostaria e outra não. É um jogador polêmico, é um jogador que, nas últimas passagens que ele teve, não teve bons números, não teve uma boa passagem, e por esse motivo, o jogador é questionável. Mas, pelo seu nome, pelo seu passado, pelo seu histórico, esse jogador pode vir à tona, pode vir a ser um nome que o Grêmio tente, principalmente se ele decidir vir por um valor simbólico, simbólico, não simbólico, simbólico é muito pouco, mas um valor bem menor do que esse um milhão que ele recebe, ou melhor, recebia lá na Europa, então, de repente, por uns 500 mil, quem sabe, 600, são números que eu estou ventilando aqui pra vocês. Mas, enfim, o Diego Costa é um nome questionável, é isso que me passaram. Sobre o Michael, tá? O Michael continua na mesma, porém, tem mais uma novidade, tá? O Jorge Jesus, treinador hoje lá do Al-Rilau, está pedindo tempo para sacramentar o futuro do velocista, porque não sabe ainda se vai utilizá-lo ou não. Lembrando que ele, quando esteve no Flamengo, né, o Jorge Jesus, não utilizou, não gostou muito do Michael. Então, hoje, no elenco do Al-Rilau, o treinador ainda não utiliza, teve jogo até esse final de semana, se eu não me engano. O jogador entrou no segundo tempo, ele não é titular no time do Jorge Jesus. Michael não é titular lá, ou seja, o jogador está sendo utilizado porque não tem outro. Mas a ideia do Al-Rilau é trazer mais reforços. Então, com isso, o Michael pode ser liberado. Então, tem esse impasse ainda. O Michael, pra ser vendido para o Grêmio, teria que ser, no mínimo, pelos 6, 6 milhões e meio de euros. E Jorge Jesus não querer utilizar mesmo o jogador, que é o que está muito propício a acontecer. De Michael não ser utilizado no time de Jorge Jesus. E poderemos ter novidades aí, nessa semana. Essa semana aí, a gente vai ter muita novidade nesse mercado da bola, que está, mano, enlouquecido. Essa janela de julho vai ser muito, muito, muito movimentado. Beleza? Então é isso aí, deixa o like, te inscreve no canal. Desculpa aí pela minha, né, pelo meu jeito, como é que eu estou. Mas a gripe me pegou, irmão. E eu estou, assim ó, me tratando. Vou ver se hoje, às 19h30, a gente faz, mesmo assim, a nossa live aqui no YouTube. Eu conto com o apoio de vocês, com a audiência de vocês, para estarem presentes. Beleza? Um abraço. Valeu, falou. Tchau.